Olá, bom dia pra você, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira começa agora. Cenas de barbárie, na tarde de ontem em Novo Aripuanã, no interior do estado, populares invadiram uma delegacia para linchar mulher. Pois é, mais de 500 pessoas tentaram invadir o 73º DIP em Novo Aripuanã. Eles tentavam linchar Lucinete Gama, de 30 anos, suspeita de atear fogo em uma casa com 7 pessoas dentro, onde uma criança de 2 anos acabou morta. A casa era do namorado dela e o motivo do crime foi traição. Durante a ação, a delegacia foi invadida e depedrada. Lucinete foi retirada do local, espancada e jogada contra dois carros que pegavam fogo no estacionamento do DIP. O delegado do município, Vinícius Silveira, também foi ferido por pedradas e precisou ser atendido em um hospital da cidade. Apenas 6 PMs e um investigador tentavam conter os manifestantes. Durante a noite, a suspeita foi trazida para Manaus e encaminhada ao hospital 28 de agosto. Segundo a Polícia Civil, ela não deve retornar para Novo Aripuanã por questões de segurança. A Secretaria de Segurança Pública informou que policiais militares da tropa especializada de Borba foram enviados para reforçar a segurança no município. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca. E na capital, a chuva forte mais uma vez causou estragos. No Presidente Vargas, Zona Sul, uma casa ameaça desabar. Na Zona Norte, moradores também estão preocupados com o risco de desabamento. A chuva começou no início da tarde. Foi rápida, mas forte o suficiente para causar estragos. No bairro Presidente Vargas, Zona Sul de Manaus, moradores chamaram a Defesa Civil com medo dessa casa desabar. O terreno onde essas casas foram construídas, aqui no bairro Presidente Vargas, alaga e encharca por causa da chuva. Os moradores têm a impressão de que as casas estão afundando. Essa daqui, ó, caiu em cima da casa da frente e cada vez que chove ou venta, a situação é ainda pior. A situação hoje aqui está difícil, porque as casas estão arriendo tudo de uma para cima das outras. A gente pula de uma, pula para a outra e a gente para cima da outra. Em meio ao terreno encharcado, as casas são apoiadas apenas por esteios. Esses pedaços de madeira utilizados em palafitas. No local também tem muito lixo, o que facilita a ocorrência de alagamentos. Silvia mostra a marca da água na casa dela. Com medo, ela tirou os poucos móveis que restaram e foi morar com a filha. Eu estou na casa da minha filha, que é do lado, mas a situação é difícil. Eu tenho um filho de uma criança de oito anos e a gente tem medo. Na rua Santo Antônio, bairro Cidade de Deus, na Zona Norte, os moradores também estão com medo. Há uma semana, um deslizamento de terras causou a morte de uma criança de dois anos. Seu José mora ao lado de onde aconteceu o acidente. Temendo pela vida dele e da família, o morador procurou a defesa civil para sair do local. Esse aqui de bem que eu estou caindo um pouquinho de barranca atrás da minha casa aqui. Aqui está, você está vendo que eu estou aqui. A defesa civil do município registrou nove ocorrências durante a chuva. Em uma hora e meia choveu em Manaus 26 milímetros, com rajadas de ventos que chegaram a 37 quilômetros por hora. E nessa terça-feira, a Prefeitura de Manaus anunciou a criação de um grupo de pronta resposta para atuar no suporte aos moradores de áreas de risco. O GPR é coordenado pelo Gabinete Militar e Defesa Civil Municipal e tem apoio das Secretarias de Direitos Humanos e Infraestrutura e de Limpeza Pública. O grupo vai atuar com foco na antecipação em até três horas das chuvas e das ações de resposta à população. O número 199 vai estar disponível para denúncias. A procura pela carteira de trabalho aumentou, mas os atendimentos estão reduzidos nos parques e cines da capital. A Evely chegou cedo para tirar a carteira de trabalho. Faz tempo que tu estava tentando tirar a carteira de trabalho? Faz, desde o ano passado. Para Maria também foi tranquilo. O atendimento já estava agendado. Eu agendei segunda-feira. A Carla não teve a mesma sorte. Teve um probleminha com a documentação. No meu CPF, eu ainda estou com o nome de solteira da minha mãe. Por isso, eu não pude tirar a carteira. No ano passado, mais de 78.400 carteiras de trabalho foram emitidas em todo o Amazonas. Aqui em Manaus, apenas a Superintendência Regional do Trabalho, os cines e o PAC Alvorada estão emitindo o documento. A expectativa é que a partir de março o serviço seja estendido aos outros PACs da cidade. A ideia da CETRAB é que até o final deste mês, ou mais até na virada do mês, vão ser reabertos os PACs para atendimento da carteira de trabalho. O PAC São José, que hoje não está funcionando, PAC Cidade Nova e PAC da Compensa. A carteira agora é digital e a troca de equipamentos para emissão diminuiu a capacidade de atendimento, segundo a Superintendência. Num PAC do Alvorada, por exemplo, apenas 60 pessoas são atendidas por dia. É feita essa recepção sistêmica e é emitido a ordem, o protocolo, e ele consegue receber essa carteira de 10 a 15 dias. Por causa da grande procura e dos poucos locais de emissão, o atendimento agora é feito por agendamento, no PAC, nos cines e na Superintendência Regional do Trabalho. Num dia do atendimento, é preciso levar os seguintes documentos. Carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, comprovação obrigatória do Estado Civil e certificado de reservista para homens. As escolas administradas por militares aqui em Manaus estão conseguindo bons resultados em índices da educação, como o IDEB. Para os especialistas, a disciplina tem feito a diferença. Quem chega é recebido dessa forma. A diferença não está só na recepção, a cobrança é maior e o desempenho acompanhado com rigor. Alice já se acostumou. O pai é policial militar. Eu queria ser policial. Por quê? Porque eu queria ser gássia do meu pai. Ah, o seu pai é policial? Hum. Você gosta do trabalho dele? Sim. Em sala de aula, o conteúdo é o mesmo que os alunos de escolas públicas, comuns, aprendem. Em termos pedagógicos, é a mesma coisa. A disciplina é diferente, né? Dentro da sala de aula, a gente consegue ter um domínio maior dos alunos. 5 mil alunos estudam aqui. Essa é uma das mais novas escolas da Polícia Militar. Aqui, quando eles não fazem tarefas, exercícios de casa ou de sala de aula, eles ficam depois do horário, 45 minutos. Então, nessa rotina, é um pouco, sim, diferente das outras escolas públicas. Manaus tem 11 escolas coordenadas por militares. 9 da Polícia Militar, uma do Corpo de Bombeiros e outra da Marinha. Dona Linda Mar tentava uma vaga para o filho desde as séries iniciais. Como ele tem o sonho de ser médico, eu vi que aqui seria uma forma de ele conseguir realizar o seu sonho. Principalmente valores como disciplina, honra e educação. A metodologia de ensino tem trazido resultados. A escola Áurea Braga, por exemplo, que fica na Zona Leste, conseguiu a maior nota do Estado no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, 8,3. A receita também inclui disciplina. Família, escola e sociedade. Polícia Militar entrou nesse trabalho de prevenção primária nas escolas e tem dado grandes resultados. A escola tem conquistado resultados nos vestibulares de instituições públicas. Boa parte dos alunos que saem daqui conseguem aprovação. A professora Socorro contribui para isso. Ela dá aula na rede pública e nos colégios militares. Aqui nós temos regras a ser obedecida, nós temos uma disciplina mais rígida. Na outra escola também temos tudo isso. Porém, os alunos se acham mais à vontade. Luiz entrou aqui em 2013. Aprendeu lições para a vida toda. Todos os anos os professores sempre apertando mais, sempre se dedicando mais para passar o conteúdo para a gente. E no ano passado, quando estava no segundo ano, os professores deixavam a gente sem fôlego, sabe? Mas a gente ficava sempre com sede mais de aprender. Qualquer criança ou adolescente pode estudar em uma escola como essa. Uma taxa é cobrada em algumas. O pai precisa fazer um cadastro nas instituições. Agora o esporte. O time de futebol feminino de Iranduba tem treinado bastante para as competições deste ano. Vai ser a primeira vez da equipe na elite do futebol brasileiro. Bola em campo, fim da folga. As meninas voltaram a treinar essa semana e vieram com tudo. O treinamento agora é para o Campeonato Brasileiro. Tudo bem que elas vão disputar outras competições. Mas o foco mesmo por aqui é a elite do futebol profissional no país. E a gente tem ainda aí, até o dia 12 de março, o dia do nosso início no Campeonato Brasileiro, aí um tempo hábil para a gente preparar. O time ganhou reforços este ano. Alguns, como a Dani, acabaram de chegar e ainda estão se adaptando. Conheci algumas meninas já de quando eu tinha jogado no Kinderman, mas eu fui muito bem recebida. No campo do 3B teve bate-bola, preparação de goleiras, treinamento estático e coletivo. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho